Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando esse vídeo no dia 18 de agosto de 2020. Vamos trabalhar com a disciplina de redes de computadores 1, esse vídeo aqui é uma continuação apenas. A disciplina de redes de computadores é do curso de tecnologia de sistemas para a internet e o TFPR Campus Guarapuava Paraná. Prosseguiremos aqui com a nossa configuração de topologia, estamos fazendo vários testes aqui com o Wireshark e uma topologia pré-configurada. Então estamos fazendo aqui o desktop 1, alcançar desktop 2, servidor, utilizando o protocolo ICMP. Já verificamos aqui qual é o tipo e o código do echo request e o echo reply, que é o tipo 8, código 0 do echo request e o tipo 0, código 0 do echo reply. Rede inalcançável, comandinho muito útil aí com o ping quando volta para nós aí, rede inalcançável. Significa que aquela rede não existe na topologia ou pelo menos não tem uma rota para aquela rede. Host inalcançável também, quando a rede existe, os roteadores conseguem alcançar aquela rede, mas não tem um endereço, não tem um host endereçado naquela rede. E agora nós vamos fazer um teste para verificar o porte inalcançável. Esse porte inalcançável a gente ainda não utiliza muito aqui em redes 1. Ali a gente vai começar a utilizar mais na disciplina de redes 2, ali que pode aparecer para nós algum aviso de porte inalcançável. Mas vale a pena a gente já identificar aqui pelo ICMP como que aparece essa informação. Como que seria de porte inalcançável? Então voltando aqui ao nosso modelo de camadas, quando alguma comunicação minha precisa ser realizada com a camada de transporte, nós sabemos que a camada de transporte lá nós temos o protocolo TCP e o protocolo UDP. Há uma identificação chamada porto ou porta, a gente costuma falar porta aqui no Brasil, o termo certo na verdade é porto. A gente vai estar estudando esses protocolos com mais detalhes à frente. Mas quando uma porta não está disponível, numa camada de cima, a gente pode receber uma mensagem ICMP também sobre essa porta que não está funcionando. Então, por exemplo, se você quer acessar uma página web, lá o servidor web está pingando, você consegue mandar um ping para o servidor web, mas a porta dele, que é a porta 80, que é a porta padrão do servidor web, pode estar com o Apache parado, ou o Apache caiu, tipo alguma falha, algum erro ali fez com que ele não carregasse. Então essa porta pode não estar respondendo. Ou até mesmo algum firewall ali pode estar respondendo ali com a porta bloqueada ali para quem está tentando acessar. Bom, independente do que aconteceu do outro lado, o certo é que a porta não está alcançável. Então o datagrama chega até o destino, mas quando ele tenta subir na camada de transporte, quando ele tenta enviar o segmento para a camada de transporte, esse segmento ali não consegue chegar porque não tem uma porta ativa ali esperando por aquele segmento. Na nossa ilustração, a gente vai fazer uma configuração de firewall. A gente vai ter configuração de firewall aí para frente nos nossos vídeos de redes 2. mas aqui eu só vou fazer uma configuração simples para demonstrar para vocês. Então eu vou parar o Wireshark, vamos deixar o Wireshark com informações totalmente limpas aqui. Vou lá no desktop 1 e vou fazer o seguinte. Telnet 192.168.2.234 tem um serviço da Telnet. O serviço da Telnet é o serviço mais básico ali da camada de aplicação que permite conversar diretamente com o protocolo TCP, lá na camada de transporte. Então se eu digitar um Telnet aqui, vejo que a minha aplicação funciona. Eu consigo acessar lá o servidor, ele pede meu login. Eu vou dar um CTRL-C aqui só para mostrar, demonstrar para vocês que era possível comunicar com a camada de transporte lá do servidor. O servidor, ele escuta, o Telnet aparece para nós aqui, ele escuta essa informação na porta 23. Ele dá aqui para nós a informação porta 23, olha só. Então ele consegue comunicar com essa porta. Quer dizer que está tudo ok, não tem erro nenhum, não tem nenhum ICMP para nós aqui. Eu estou me antecipando aqui com a camada de transporte, então não precisa se preocupar. O que eu quero que vocês vejam é isso aqui. Eu vou colocar aqui uma entrada no firewall. Eu vou rejeitar toda a informação que venha para a porta do Telnet. Então eu vou colocar aqui qualquer coisa que for enviado para esse servidor, rejeite. Essa entrada de configuração do firewall aqui, ela bloqueou tudo na verdade. O meu servidor está totalmente bloqueado nesse caso. Então agora eu posso fazer o seguinte. Eu vou lá no meu desktop e vou tentar fazer um Telnet de novo. Mas antes eu vou limpar o Airshark aqui, deixar ele sem informações, zeradinho aqui para a gente ver o que vai acontecer. Agora aquela informação de login que seria pedido pelo servidor, olha só. Connection Refuse, ou seja, a conexão foi recusada, não funcionou. Quem que me deu essa informação de conexão recusada foi um datagrama ICMP. Isso aqui é bacana. Então eu tenho uma comunicação da camada de transporte aqui, na primeira o pacote que é enviado. No pacote que eu recebo de retorno eu tenho aqui um ICMP, tipo 3, código 3. Certo? Então aqui é só para demonstrar para vocês aqui como um firewall ali, ele bloqueou uma porta e ele diz assim, uma porta inalcançável. Isso aqui está no nosso documento RFC, que é o número 3, Park and Ritual. Temos mais informações também aqui, por exemplo, protocolo inalcançável, quando o roteador não consegue comunicar com aquele protocolo, ou algum dispositivo ali não consegue conversar com aquele protocolo. Fragmentação necessária, então às vezes algum roteador não consegue fazer fragmentação ali no datagrama, ele pode mandar o código 4. Roteamento falhou, roteamento pela origem ali falhou. Bom, aqui a gente não está preocupado com esses outros, certo? Agora nós temos mais dois tipos de tipo e código para descobrir aqui. Então, para encerrar aqui a nossa sequência de vídeos e passar para alguns assuntos mais detalhados. Esse é o de tempo de vida excedido. Se eu não me engano, já é o nosso próximo aqui na RFC. E nós vamos fazer um teste para demonstrar qual é o tipo de tempo de vida excedido. Eu vou apenas fazer aqui, limpar o file. E pdables-f, que faz um flush, ele vai limpar o file. E o meu servidor volta a operar normalmente. Então eu tenho aqui. O que é o tempo de vida excedido? Se eu fizer um ping, menos c1 para 192.168.2.234, vou mandar um ping apenas para o servidor. E se eu colocar aqui o tempo de vida 1, ttl1, vocês devem lembrar lá na aula do protocolo IP, que a gente esteve com o vídeo do protocolo IP, que a gente tem um campo no datagrama IP, no cabeçalho do datagrama IP, que é o campo ttl, time to leave. O tempo de vida é a quantidade de saltos. Se eu colocar apenas um salto no ping, olha só o que vai acontecer. Ele vai me dizer o seguinte, apenas um salto. Eu vou executar novamente aqui só para a gente capturar com mais detalhes aqui no Wireshark. Então eu vou executar novamente esse comando. Então vamos lá, vou mandar um ping com o tempo de vida 1. Esse tempo de vida 1, ele vai expirar lá no roteador 1. Tanto que o roteador 1 é que manda o pacote, olha só a ICMP. ICMP é sec 1, time to leave exceded. Ou seja, o tempo de vida excedeu. Se o tempo de vida excedeu, esse datagrama foi descartado lá no roteador 1. Eu mandei para o servidor, era para chegar no servidor, mas não chegou porque o tempo de vida excedeu. Então eu posso pegar duas informações aqui, o echo request. Vejam lá no datagrama IP, vou descer aqui no protocolo mais, de mais baixo nível aqui. Time to leave 1, ou o tempo de vida é 1. Vejam que o IP do tempo de vida é 1. E o que vem de resposta para mim é o ICMP. O ICMP me diz o seguinte, tipo 11, código 0. Ou seja, o tempo de vida excedeu em trânsito. Então se eu vier aqui, vou observar aqui, tipo 11, código 0, certo? Tipo 11, código 0, o tempo de vida excedido. Esse aqui é bacana porque esse aqui nos auxilia a gente identificar quais são os pulos, quais são os saltos que tem na minha rede para alcançar até o destino. Então eu sei que o meu próximo salto aqui é o gateway, porque ele me retornou o IP do gateway aqui, o 92008.1.1. Ou seja, 1.1 é quem respondeu com esse ICMP TTL decidido. Se eu mandar "-t2", é a mesma coisa. Só que agora a origem é diferente, não é mais o 1.1, é o 0.2. Por quê? Porque esse ping que eu acabei de fazer, ele passou pelo roteador 1 e chegou no roteador 2. No roteador 2 ele foi descartado, porque o tempo de vida excedeu lá no roteador 2. Então eu tenho aqui o endereço IP do 192.168.02, certo? E o próximo, colocando aqui 3, eu tenho o ping que deu certo, porque em 3 saltos eu consigo chegar até o servidor. Pegando aqui a topologia, "-t1", chega até o roteador 1, "-t2", vai até o roteador 2. Ou seja, os dois pings deram tempo de vida excedido. Mas esse último que eu fiz é "-t3", ele vai até o servidor. Então ele chega e vem o echo request e o echo reply, certo? Então agora nós temos dois excedidos e um que deu certo. Por quê? Porque o tempo de vida foi o suficiente para chegar até o roteador, até o servidor. Um comandinho interessante aí que a gente vai trabalhar, a gente está trabalhando aí na medida do possível, é o comandinho trace-rote, ou trace-path, que eles fazem isso. Eles usam o ICMP, exploram esse campo TTL do protocolo IP e o retorno de TTL excedido do ICMP para identificar quem são os saltos que estão entre dois dispositivos. Beleza? Agora para encerrar aqui, nós vamos fazer aqui... No próximo vídeo estaremos trabalhando com o comandinho trace-path, trace-rote, para vocês compreenderem. Bom, o último comandinho agora aqui para encerrar o vídeo é o de redirecionamento. O de redirecionamento ocorre o seguinte, notem que o meu desktop 3 aqui, ele tem dois gateways, ele pode ter o gateway roteador 1 ou roteador 2. Vamos fazer o seguinte, o que acontece com o desktop 3 se a gente colocar apenas um gateway com o roteador 2? Então nós vamos configurar o desktop 3. O desktop 3 nem foi configurado ainda, nós temos que colocar o endereço IP nele ainda. Então vamos carregar ele aqui e vamos colocá-lo junto aqui com o servidor 2 e o roteador 2. Está aqui o roteador 2 e aqui o roteador 2 e o desktop 3. Vamos endereçar o desktop 3. Eu não tinha o endereço IP dele aqui até então, vamos endereçá-lo, vou colocá-lo aqui na nossa lista também. Ele vai ser o desktop 3 e ele é o 0.33. Ativa, ping 192.168.0.1 é o roteador 1. 192.168.0.2 é o roteador 2. Isso quer dizer que o desktop 3 no mesmo domínio do broadcast está ok. Mas eu gostaria que o desktop 3 fizesse um ping lá para o servidor. 192.168.2.234. Não vai funcionar porque network is un ritual, não tem a rota. Eu vou fazer um roteamento padrão para ele. Eu vou fazer root.dd.default.gw. E agora eu posso colocar 192.168.0. Eu posso pôr o 1 ou o 2 aqui. Tanto faz, ou o roteador 1 ou o roteador 2. Vamos escolher aqui. Se eu quero alcançar o servidor 192.22.234, vamos colocar no caminho contrário para ver o que acontece. Vou colocar ele para o roteador 1. Certo. Então, colocando para o roteador 1, o roteador 1 vai ter que encaminhar para o roteador 2. Então, vamos fazer esse roteamento dessa maneira. Então, o gateway do roteador do desktop 3 vai ser 192.168.0.1. Agora eu vou mandar um ping para o servidor 192.168.2.234. Vou mandar um ping apenas. Ainda não. Vou verificar aqui se eu tenho um Wireshark para capturar. Tenho aqui um Wireshark para capturar essa informação. Tenho um Wireshark. E vou mandar uns três pings aqui, só para a gente ver o que acontece. Será que vai alcançar o servidor? Olha só que interessante. Os três pings deram certo. Só que o primeiro ping veio me avisando aqui. Redirecionando. Next Hope 192.168.0.2. Ele me deu um novo gateway aqui para eu encaminhar. E daí nós temos os dois seguintes foram tranquilamente. Então, foram três datagramas ICMP enviados. Então, o primeiro é o ECHO REQUEST. E aí vem uma resposta. É um ICMP a mais. Olha só. Eu tenho um ICMP a mais que me diz o seguinte. Tipo 5, código 1, redirecionamento. Então, esse tipo 5, código 1, quer dizer que houve um redirecionamento. Então, pegando aqui o redirect messaging, eu tenho tipo 5, código 1, aviso de datagramas para eu encaminhar para tal host. Então, está aqui. Os outros pings foram direcionados aí com o roteador 2. O que muda ali é o endereço MAC. Então, ele diz assim. Use o endereço MAC do 192.168.0.2 ao invés do host, do ser do roteador 2, ao invés de usar do roteador 1, que é um redirecionamento. Pessoal, os vídeos do ICMP era isso. Grato pela atenção de vocês. Até os próximos laboratórios. Obrigado pela atenção.